Boa tarde, né? Boa tarde. Nessa terça-feira aqui, primeira semana de confinamento ou reclusão. Falava que queiram usar, né? E eu aqui chegando aos 74 anos, então tô na faixa, já sou idoso, daquele quase idoso veterano, né? Chegando aos 74 anos, já tô fazendo quase uma década e meia de idoso. Daqui a pouco eu posso me aposentar como idoso. Então, eu como idoso, eu queria falar algumas palavras aqui. E os nossos filhos estão com uma preocupação tremenda, né? Sobre nós, os pais. A marcação tá sendo ferrenha, marcação o tempo todo, o jogo todo, o campo todo. Você se deslocar tá difícil, já tem alguém chegando junto, você não consegue nem dominar a bola que já te tomaram. Então, eu entendo essa preocupação dos filhos, dos sobrinhos com o pessoal da terceira idade, em relação ao quadro do coronavírus. Mas eu também entendo um outro lado. Assim, né? Falo eu. É como se eu fosse falando por nós, né? Nós que já estamos depois dos 70, nós já fizemos a nossa vida, já construímos os nossos sonhos. Obviamente que ninguém parou de sonhar. O sonho só acaba quando você não tá mais aqui. Mas construímos as nossas famílias. Tivemos os nossos sucessos empresariais, particulares, pessoais. E toda essa preocupação que tem hoje com o corona, com o pessoal da faixa idosa, que é o pessoal da maior faixa de risco, obviamente, tá aí no mundo inteiro, é uma preocupação lógica por eles, claro. Todo mundo quer ter seu pai, quer ter sua avó, até o último dia que puder. Ninguém quer perder ninguém antes. Mas eu falo como esse idoso vai dizer o seguinte, nós estamos saindo de um buraco. O Brasil tá querendo sair de um buraco. O mundo tá querendo sair de um buraco. A China lá com o seu um bilhão e meio de habitantes, deve ter muito problema, né? Não é, mãe, não. Um bilhão e meio de habitantes. Então, o Brasil, com seus 120, 130, né? Ele dizia até a conta. O Brasil tá com quase um milhão de habitantes. 200 milhões de habitantes. A coisa é complexa. Então, eu basicamente queria dizer o seguinte, tem uma hora, tem uma hora que você tem que escolher o menos pior. Não tem jeito, a vida é assim. A tal da seleção natural, né? Então, eu hoje postei um vídeo de um rapaz, posso dizer rapaz, né? Tem uns 40 anos, do Paraná, que fala sobre o momento atual. Eu concordo com tudo que ele falou, com tudo que ele falou. O resultado negativo de frear o Brasil hoje, da forma como a gente tá se freando, vai ser o caos. Aí que vai ser o caos generalizado. Imagina 30, 40 milhões de brasileiros desempregados. 30, 40 milhões de brasileiros desempregados. Sabe lá o que é isso? Nós aí chegamos a 12 milhões, já tava o caos. Tavamos tentando baixar pra 11. Agora ir pra 30, 40. Então, gente, eu... Eu concordo com tudo que o rapaz falou no vídeo dele. Eu acho que na vida a gente tem que tá preparado pra tudo, pra quando chegar a nossa hora. Pra ir de impaz, entendeu? Então, é... Se tiver que ter o sacrifício de alguém, de uma forma natural, como foi na gripe H1N1. Na gripe H1N1 morreram centenas de milhares de pessoas. Foi em 2009. Não houve isso. Não houve essa comoção que tá tendo com o corona. Foi em 2009. E o H1N1 tá aí. Assim como o corona vai chegar e vai ficar. Volta e meia alguém vai pegar uma resfriada ou uma gripe por corona. Aquele que tá aqui naquele quadro mais crítico vai morrer. Mas eu sou, pela opção 2, que eu coloquei ali, não é? De confiar em quem tá com o coração aberto, em quem tá com a verdade e quem está trabalhando para o bem do meu país. E eu gravo esse vídeo com a maior paz, com a maior tranquilidade. Vai dizer em meu nome, não em nome dos idosos. Se tiver que chegar a hora, a minha hora, que chegue. Entendeu? Eu só não acho correto sacrificar todas essas gerações que estão aí. Todas novas, cheias de esperança, cheias de um Brasil novo, confiança de um Brasil novo. Um Brasil puro, mais puro, sem aquele grau de corrupção estúpido, sem aquela roubalheira desenfreada. Tem aquela mentirada desenfreada. Entendeu? É o que eu queria dizer pra vocês hoje. Tô aqui ainda meio aprisionado, às vezes eu dou umas escapulidelas, conscientes. Mas eu confio que a gente vai sair numa boa disso aí. Por acaso, quem vai ficar no meio do caminho é quem ficou em todas as gripes, em todas as grandes gripes que tiveram no mundo. Quem tá em idade muito mais avançada, que já tem uma série de complicações. Gripe mata a gente. E mata muita gente. Porque não pode parar uma economia de um país inteiro com pânico do medo. Isso eu não concordo. Que se tomem todas as providências, que se tomem todas as precauções, que se isolem os velhinhos, que se isolem quem tá de maior risco. Mas parar a economia é trazer um caos social que com certeza virá, quem sabe, um desemprego aí da ordem de 30, 40 milhões de brasileiros. Que já tem 80% na economia informal. E que hoje tá vivendo caos. É isso aí. Eu sei que vão me criticar, mas é isso que eu penso. E aí E aí